Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News desta quarta-feira. Gente, a Polanyi Santos já está prontinha, mas antes de chamar a Polanyi Santos, nós temos uma história que chega da Europa. Vejam vocês o que aconteceu. Tem aí o vídeo, né, Josi? O nosso querido Josiel vai colocar para a gente. Vejam vocês o que aconteceu. Um lugar belíssimo. O turista esqueceu de prender o mosquetão lá à Asa Delta e aí ele vai pendurado, olha o desespero, se segurando no instrutor. Isso aconteceu nos Alpes, um lugar belíssimo, mas quase termina em tragédia. Olha só como é que vai ser a aterrissagem. Podia ter morrido, olha, obrigado a Polanyi Santos, nossa produtora-chefe, dois, que conseguiu aí, ele não aguenta mais e solta. Um lugar lindo, mas uma história realmente incrível, né? E ele disse que vai voar de novo. A Polanyi está me dizendo aqui, Polanyi, vem para cá, muito bom dia. Que história, hein? Que susto, hein? Que susto. Pois é, um turista norte-americano que foi fazer esse voo lá nos Alpes Suíços acabou tomando esse baita susto, né? Ele esqueceu de prender o mosquetão dele na estrutura da Asa Delta, como deve ser feito, e acabou fazendo esse voo. O instrutor ficou a 4 mil metros de altura, pendurado pela roupa do instrutor e nesse ferro aí, né? E aí o instrutor, em vez de fazer todo o passeio que deveria ser feito, ele procurou logo uma forma segura de aterrissar ele. Quando não aguentou aí, a gente percebe. A aterrissagem não foi feita, mas quando ele percebeu que já tinha chegado a uma altura que dava para ele pular, ele soltou e acabou fraturando apenas o punho. Foi pouca coisa diante da tragédia. Foi pouca coisa diante do que poderia ter acontecido, né? É verdade. Muito boa história, mas ao mesmo tempo... Um grande susto. Ficou alerta aí. Ele disse que vai pular novamente, dessa vez em segurança, né? Tomara. Pois é, Mauro. Olha, susto também levaram alguns turistas que estavam lá na Tailândia, na ilha, uma ilha lá da Tailândia, na Praia de Sol Nascente. A gente tem, inclusive, a imagem, na realidade, se formou quatro trombas d'água de uma só vez lá. Bota aí essa imagem também, Josiel, por favor, para a gente ver. Olha só. Primeiro tinham três trombas d'água e em seguida foi se formando a quarta tromba d'água. E o pessoal ficou também bem assustado, não perdeu a oportunidade, é claro, também de fazer essa filmagem, né? Olha que impressionante. Só lembrando, o que é uma tromba d'água, gente? É um tornado, a formação de um tornado no mar, certo? E aí a gente tem aí, a gente percebe que vem bastante chuva, né? Se aproximando, bastante chuva aqui do lado, olha só. Olha só, a imagem é impressionante. Como é que se forma um tornado? É preciso, dentre outras coisas, Mauro, mas é preciso que a água da superfície esteja bastante quente, bastante aquecida e tenha a formação de um acúmulo nimbus, aquela nuvem que ela vem com o pacote completo, que a gente chama também de megacélula. E foi isso que aconteceu, a gente ter bastante convectividade, né? Bastante convergência também acabou causando aí esse fenômeno na realidade. É comum a formação de trombas d'água, mas em número assim tão grande, não é fácil de se ver. E hoje em dia, né? Todo mundo consegue registrar tão facilmente. Verdade, verdade. Vamos lá então para a previsão do tempo. Vamos lá, vamos lá, já na reta final. Olha, só falando da chuva que deu ontem, né, aqui no nosso estado, a gente teve o maior número de chuvas que concentrou aqui em Maceió, foram 30 milímetros de chuva, 25 milímetros lá em Campestre, que fica no nosso litoral mais ao norte, né, perto ali do litoral mais norte. E aí a gente teve essa convectividade ontem, como a gente bem disse, já hoje o tempo já começava a melhorar. Ontem ainda choveu, depois desse primeiro momento do dia, no segundo horário aqui em Maceió, o tempo abriu um pouquinho mais, só que lá na região do Agreste ainda ficou com um pouco mais de chuva. Uma de chuva, né? Inclusive, teve gente até ligando, fazendo, gente, tá alagando, vai ter enchente. Só que a gente tem que saber diferenciar, olha só, os lugares em que mais caiu água foi aqui, 30 milímetros e 25 em Campestre. E nem foi tanta água assim, né, a gente fala 25, 30 é uma quantidade considerável baixa. Só que o que é que acontece? As cidades não têm estrutura de escoamento de água necessária, de drenagem, acaba alagando e o pessoal fica um pouco assustado. Mas não precisava se preocupar tanto assim. Enfim, a gente teve essa chuva e aí o que é que a gente percebe? Toda aquela nebulosidade, ela tá sendo empurrada, Mauro, mais pro norte por causa de um sistema de alta pressão, que tá localizado por aqui. Exatamente, dá pra gente perceber que esse sistema de alta pressão, ele tá de fato empurrando a nebulosidade mais pro norte do país. Ainda há o escoamento de umidade vindo da Amazônia, que está descarregando por aqui. O cavado que tava localizado ontem, aqui próximo à Bahia, está bem acima de Alagoas e é isso que tá causando ainda essas nuvens. Pode ser que a gente ainda tenha no dia de hoje uma chuvinha, isso serve pra todo o estado, uma chuvinha fraca, nada que se compare também a ontem. Ontem já foi mais de moderada fraca, hoje a gente, se tiver, há a possibilidade de uma chuva fraca ainda no dia de hoje aqui pra Alagoas. A gente percebe a Baixa do Chaco bem atuante lá na região do Paraguai e exatamente por conta dele, toda essa região aqui do oeste, dos três estados do sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também o sul do Mato Grosso do Sul, tem bastante nebulosidade, chuva forte nessa região por conta da Baixa do Chaco, que tá bastante atuante lá. E aí a gente tem também, percebe toda essa nebulosidade por conta dessa umidade toda da Amazônia, mas aí o que chama atenção mesmo também, Mauro, é essa questão da Zecite. Baixou bastante, ainda mais como a gente tem visto e tá praticamente emendando com esse outro sistema que a gente vê aqui. Tem chuva, tem nebulosidade, mas não forte, principalmente aqui pra Alagoas. Volta a imagem, por favor, aqui do Nordeste. Olha só, como a gente percebe, tá vendo bastante nebulosidade, a gente fica de fato com bastante nuvem e isso é bom porque acaba, como eu já tinha dito ontem, acaba evitando a evaporação que a gente tem nessa época do ano, que é muito grande, principalmente lá na região do Sertão. Lá no Sertão, olha, a temperatura aqui em Maceió, que nessa faixa litorânea, vai chegar a 32 graus. Lá no Sertão é 33, não tá tão diferente assim. Exatamente por conta dessas nuvens. Pelo menos o calor vai ser mais ameno por lá. Que bacana. É isso. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos encerrar em homenagem ao Alexandre Lindo, né, que hoje não vai participar. Amanhã a gente estará de volta. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, continue aí com a nossa programação e amanhã estaremos juntos a partir das 8h30 da manhã com mais uma edição do TV Manilso. Pois é, amanhã tem previsão do tempo diretamente lá no Congresso Brasileiro de Meteorologia que tá acontecendo aqui em Maceió. Um beijo bem grande pra você até amanhã às 8h30. Sobe a letrinha. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.